O cachorro ali, olha lá galera, eita mano, olha aí o DOS, olha aí galera, nosso primeiro cachorro amigo de verdade aqui no game, que legal hein galera Salve galera, Tom Clash Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, saiu atualização aí do game galera, e a gente vai ver as novidades aqui agora, beleza? Tem algumas aqui já informando aqui a atualização do bazar, tá? A liga do comércio já começou nos territórios, garanta descontos, certo? Aqui são os descontos e tudo mais, e fazer a limpeza dos territórios aí, beleza? Agora os eventos aí, que tem a operação do Falcão de Aço, tá galera? Olha aqui, o do bazar que estava aparecendo aqui, tá? Beleza? Opa, deixa eu ver aí, ah, não está logando aqui na minha conta, tá? Aqui são as ofertas, tá galera? Deixa eu clicar aqui, beleza? Até que tá, tá legal aqui, ganhei os pontos aqui, tá galera? Pra gente poder estar utilizando o depósito, deixa eu ver aqui, vamos ver as notícias, ferramentas lendárias, dados de 10 dias, por enquanto deixei, tá galera? Beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que está meu personagem que eu entrei agora, tá descalço, cara? É doido, hein? Deixa eu ler esse trem aqui, o evento temporário Operação dos Falcões, ó, de Aço começou! Um contato Falcão está pronto para dar as tarefas do Coronel Morton, voluntaria-se, para concluir a fazer Falcões e receber recompensas valiosas. Os Falcões também preparam um desafio no Arque, ó, matar chefe com armas de longo alcance, obtenha mais pontos usando armas dos Falcões e aliados da facção. Tá, aqui tá explicando tudo como é que funciona, tá galera? Vamos ler aqui, ó. A arma dos Falcões também são úteis no evento da limpeza dos territórios, mate inimigos com armas de longo alcance em qualquer local, exceto no Arque. Postos não são concedidos no modo cooperativo por inimigos mortos por aliados com armas brancas, tá vendo, ó? Alças, torretas, altares e aberrações não contam. A facção Falcões tem uma nova aliada única, Annie Smith, ela só está disponível para invocação durante o evento, hein? E sobreviventes que se destacarem podem receber recompensas especiais do Morton, armas lendárias e perfeitas. Uma mochila engenheira o Falcão de 20 espaços e novos equipamentos de aliado. Boa sorte, hein, na batalha, Andarilho! Olha que sucesso, tá galera? Deixa eu apagar essa carta aqui, não sei pra que ela serve. Ó, MP5 dos Falcões, eu já estou com uma arma dos Falcões aqui, tá? É, vamos entrar na base, galera, que eu já pego já algumas coisas aqui. Prontinho, galera, já chegamos aqui na página e ganha pontos matando os inimigos com armas de longo alcance, exceto no Arque. Ganha mais pontos usando armas dos Falcões e ganha quantificadores alfa e outras recompensas valiosas, beleza, galera? É o seguinte, mano, olha aqui, ó, limpeza dos territórios, tá? Deixa eu ver o que a gente tem que fazer aqui, caixote de limpeza, você recebe até 5 itens aí. Maravilhoso, tá galera? Tem o Premium que você pode estar adquirindo e recebe as recompensas aqui, tá? Limpeza dos territórios e tudo mais. Ele vai durar 13 dias a partir de hoje que eu estou gravando aqui, eu estou fechando, vou tomar um banho, tá? É, acariciou o cão no abrigo perto do bunker. Vamos ver, ó, 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 aqui, ó, opa, apareceu, tá? Olha aí, ó, bicho, acariciou o cão. Pita disse que o cachorro entrou correndo no abrigo, está em algum lugar atrás do moinho de vento. Ah, mano, e galera, eu tenho a parceria aqui com a Royal Arc, tá? Faz bastante tempo que eu não trago vídeos do game, então por isso que não está rolando nenhum sorteio, tá, galera? Ó, os Falcões aqui primeiro a gente vê ele. Então deixa aí nos comentários se você quer algum tipo de sorteio, algum tipo de itens aqui do jogo, tá? Então se você deseja que isso aconteça, deixa aí nos comentários, deixa o seu likezão aí, tá? Caiu o converso lá com eles lá e a gente realiza algum procedimento aqui, tá? Vou trazer mais vídeos aí de doce que eu fiquei bastante off no jogo, né, galera? Você veio ótimo! Gostou da minha arma? Pode ter uma na comemoração dos Falcões, mas você precisa fazer algo em troca. Nosso coronel lançou a limpeza dos territórios. Ele já falou com você? Ótimo! Então você sabe do que estou falando. Você sabe que a tropa principal dos Falcões está aqui desde os primeiros dias da conflagração? O tempo boa, né? Então estamos longe de casa, mas honramos nossas tradições. Quem nos ajudar a proteger nossa comemoração receberá uma recompensa. O Morton tem interesse no Bunker Arc, conhece? Não podemos entrar lá, nunca fizemos trégua com o exército cidadino, né? O coronel anunciou um desafio. Quem matar mais chefes do arco e repassar os dados para a gente pode contar com recompensas extras. Vou te dar um dispositivo especial para rastrear seu desempenho físico nos combates contra os chefes do arco. O coronel também anunciou tarefas adicionais. Por hora, mate inimigos com armas de longo alcance e participe do desafio dos Falcões. Ok? Beleza! Então, olha aí! Começo do desafio dos Falcões. Bate os chefes do arco e ganhe pontos do desafio dos Falcões. Ganhe mais pontos de desafio usando armas dos Falcões. Troque divisas e medalhas dos Falcões por recompensas valiosas com o conversante do Iro da Irmandade. Então, entendido. Recompensas obtidas. Pegue do depósito. Ok, tá? Já vamos pra lá. Evento. Tá? Ganhe pontos extras matando inimigos com armas de desafio dos Falcões marcados com ícone especial. Evento ali, mudado anterior. Então, o evento parece que ainda não saiu. Não, a gente precisa ganhar 15 pontos aqui. Tá, galera? A gente já vai pra lá adicionar a sessão do seu PDA. Sucesso demais! Tá? E agora, a gente conversando aqui, a gente vai receber aqui as caixas. Né, galera? Então, vamos fazer. Não se esqueça de participar dos desafios pelas recompensas. E agora, onde que está o cachorro? DocDog? Opa! Oi, você mora por aqui? Ah, não. Isso aqui eu ainda não... É outro evento, tá? A gente tem que fazer... Deixa eu ver se... Se tem como... Moinho... Não tem como... Opa! Não tem como a gente... Tá atrás do moinho aqui, tá? Mano, faz muito tempo que eu não entro aqui, galera? Que eu nem lembro onde que é esse moinho do... Aqui, o moinho está ali na frente, pô. E pior que eu passei e não viu o... Olha o Dog Dog. Não viu o Dog Dog? Uai! O moinho está aqui, tá? Aqui, o cachorro aqui, ó. Beleza! É a cachorra! Ô, cara... Acarace ao cachorrinho! Olha aí! Você obteve seu primeiro aliado! Energia ilimitada temporariamente, ó. Conclua tarefas para reforçar seu aliado. E desculpa como eu tenho outros aliados. Olha, então a gente consegue mais de um. Encontrou o cachorro? Parece o cão de um andarilho que conheço. De Krim. Vamos deixá-lo. Vai servir de segurança nos territórios. Pera aí! Tem algum tipo de interferência? Vem até a... A arma ouvir. Olha o cachorro ali. Olha lá, galera! Eita, mano! Olha o DOS! Olha aí, galera! Nosso primeiro cachorro amigo de verdade aqui no game! Que legal, hein, galera! Agora vamos voltar aqui. Eu vou caçar uma bota aqui primeiro, tá, galera? E já volto com vocês. Então, prontinho, galera! Já fiz aqui já uma botinha. Diminuiu um pouco os gráficos, tá? Pois estava dando um lagzinho aqui. Então vamos diminuir aqui para ver se melhora, tá? Agora vamos clicar aqui para ver as informações, tá? Você consegue captar algumas palavras no meio da estática, tá? Olha lá, beleza? Ah, já ouvi isso antes. É algum tipo de jogo. Uma charada. Só não lembro onde eu vi, tá? Eita, pega. Ele ficou doido ali, ó. Ixi, rapaz. Olha o estranho. Projeto abrigo seguro. Protocolo ativado. Acesso concedido. Aproximação do bunker. Projeto abrigo seguro. Protocolo. As palavras se perdem na estática. Ju, o que está acontecendo aí para você? Fica com ele. Ele olha o bunker, ok? Precisamos descobrir o que foi aquilo. Nossa! Então, nova missão, galera. Desça até o bunker no abrigo. Eita, pega, doido. No abrigo. Vamos pegar o prêmio aqui primeiro? Tá, aceito. O que mais que a gente tem aqui? Desafios de login e itens. Tá ok, a gente já veio aqui. O bunker dentro do abrigo. Que sede. Caraca, já está com sede. Já, doido. Eu não lembro. Vamos ver onde fica o bunker aqui dentro do abrigo, galera. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu clicar aqui. Vita pediu para você verificar o bunker no banho de vento. Ah, deve ser ali em cima, no banho de vento. Tá, galera? Então, deixa eu aproveitar e tomar um banho, né, mano? Já está aqui na parte de cima aqui, ó. Galera, você está chegando no canal através deste vídeo aqui, ó. Já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também. Banho demorado. Caraca, tem que fazer mais sabão, ó. Marque também as notificações aí. Para você não perder nenhuma novidade, tá, mano? Tamo junto. É só sucesso, tá, grá? Já tomou aquele banhozinho maroto. Certo? Toma aquela água também. Deixa eu te mover essa daqui. Coloco aí. Beleza? Agora vamos lá no moinho lá. Vou botar, tá... Olha lá, ó. Eu tenho que organizar essa base aqui. Eu estou com um monte de decorações, cara. Eu nem utilizei. Aqui o bunker aqui, ó. É esse daqui, tá, grá? Tá, grá? Use o sensor vermelho sobre o painel de segurança. Comece a piscar quando você se aproxima da porta. Você ouve bips baixos. Eita! Alguns segundos depois, você ouve uma voz sopótica distorcida no alto-falante. Tá, aquela mesma coisa. A luz do sensor vermelho pisca após cada palavra, como se estivesse monitorando sua reação. Vá redura de objetivo ativada. Protocolo 0030. Acesse ao projeto abrigo seguro concedido. Ativando sistemas internos. Confinamento desativado. Ó o estranho. Você chegou. Finalmente, entre, eu fecho a porta. Tá, algo está ranchendo do outro lado da porta. E você ouve o clique da fechadura. Eita, nois. Vamos lá, galera. Vamos descer até o bunker. Eita, apareceu, galera, o fantasma aí, ó. Hello! Permita que eu me apresente. Meu nome é Kira. Sou responsável pelo kit individual de recrutamento de aliados. Você recebe acesso ao projeto abrigo seguro. A missão do projeto é testar e aprimorar o potencial de combate de várias formas de vida. Se os futuros aliados, estamos na base aliada. Nosso centro de treinamento e comando. Você precisa de só se submeter aos testes para participar do projeto. Meu sistema analítico detectou duas assinaturas de ser vivo. Você tem que ter um cão adorável, né? E vejo que vocês se dão bem. Vamos ver como você interage com os humanos. Tem a melhor pessoa para o serviço. Vou ajudar você a entrar em contato com ela. Em entrar em contato com futuros aliados, você quer saber as coordenadas deles. Você as encontra em blocos de dados especiais ou codificadores. Você já os recebeu. Olha lá. Esse botão abre a seção invocando aliados. Beleza? E olha aí. Invocar 1 por 100. Eu não tenho, tá? Eu acho. Não, eu tenho 120 ali. Beleza? Toque para invocar um aliado. Vamos lá. Eu invoco o Shazam! Aguardando a resposta do servidor. Hello! Não fechou meu jogo, não. Acho que é porque eu diminui o gráfico. Senão meu jogo tinha fechado aqui já, hein? Oh, eita nóis! Apareceu o Cabo Jane! Falcões! Raro! Eita nóis! Poder! Obter recompensa! Informações sobre o passado deste aliado serão reveladas conforme você expandir seu acesso ao projeto Aplico Seguro, tá? Recompensas invocadas! Eu quero ela sim! Então, próxima! E olha aqui. Agora a gente vai fechar. Então, para invocar a gente precisa de mais, tá? Vou colocar aqui. Abra a sessão de aliados. Ó! Ó o cachorro, galera! Eita nóis! Adicionation! Tá! Escolhe um aliado. Atribuir. Aprender aí, né, galera? Tá aprendendo aí, né, velho? Olha como é que tá sendo. Você pode alterar aliados de equipe selecionada. Olha isso! Galera! Que legal! Nossa, mano! Agora ficou bacana, hein? Nossa! Fale com a Akira na base de aliados, tá? Que bom que deu tudo certo com a sua apresentação. Não se esqueça dos seus outros aliados. Invoque-os para criar equipes de combate. O principal objetivo dos seus aliados é ajudar você a explorar os territórios. Acho que você encontrará muitos golpeiros leais entre eles. Enquanto isso, vamos continuar. Vou criar uma simulação para determinar seu desempenho em combate. Você e seus aliados precisam destruir os inimigos. Vamos começar com a dificuldade baixa por questão de transparência. Seus inimigos serão altamente vulneráveis aos ataques dos seus aliados. Beleza? Então, olha aí. Eita, pega! Eu tô com a arma aqui, ó. Fá! Será que conta o... Mate inimigos com essa base aqui? Deixa eu... Trocar essa arma aqui. Pou! Pou! Desempenho em combate atual registrado. Você precisa treinar seus aliados para que fiquem mais fortes. Treinos permite aprimorar o desempenho em combate dos seus aliados e ganhar acesso às habilidades especiais dele. Você precisará de tônicos, espíricos para a sessão de treino. Tenho algumas para você. Mas ou não tenha mais na sala de treino da próxima vez. Vamos começar a sua primeira sessão de treino. Depois continuaremos os testes. Então, olha aí. Abra a sessão, tá? Aí a gente vem aqui, ó. Abra a sessão de treino, tá? Olha aí. Então a gente tem ali uma quantidade... Olha lá. Ah, então a gente só coloca ali. A gente ganha esse... Esse aqui. O teste de diagnósticos físicos indica que o treino foi um sucesso. Você não se cansou demais? Ótimo. Vamos continuar os testes. Vou criar outra simulação. Seus oponentes serão mais fortes desta vez. É interessante como sua resposta popular demonstra que você não tem medo disso. Perfeito. Boa sorte! Então se bora! Vai aparecer novos inimigos aqui, que dará! Toma! Pá! Eles ficaram mais fortes. E a experiência a gente está obtendo aqui também. Fazendo a eliminação deles. Olha aí. E o singento já foi pra... Perfeito! Parabéns por concluir o teste. Eu bateria palmas, mas só posso tocar o som de aplausos. Só tem um pequeno problema. Acredito que a sua aliada precisa de equipamentos. De acordo com as estéticas. 50% do sucesso em batalha depende dos preparativos. O instituto levou isso em consideração. Você encontra equipamentos no depósito. É mais adiante. Então olha aí, que dará! Perfeito! Tá? Colete equipamentos no depósito aliado do bunker. Então olha aí. Cadê? Olha aqui. A gente vai recolher agora essas recompensas aqui. Olha que legal. Levar tudo. Perfeito! Peguei. Tá ok. Você pegou um colete? Ótimo! Acho que vai servir para a sua aliada. Coletes, assim como outros equipamentos de aliado, aprimoram o desempenho em combate e as características físicas. Vamos ver se serve. Tá. Vamos clicar aqui então. Tá? Vamos adicioná-lo aqui, ó. Equipar. Olha isso, galera. Então o poder foi registrado com sucesso. Agora vamos fechar aqui. E perfeito. Concluímos aí. Nova missão. Fala com a Kira na base de aliados do abrigo. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Primeiro, isso tudo me deixou com fome, né? Vai lá, vai lá. Bebe, 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 bebe. Cara, eu nem fiz o evento das facções, né? Haha! Não tem problema não. Seus equipamentos parecem estar de acordo. Bem, está tudo pronto para o teste final. Tem um oponente forte pronto para você. Lembre-se, é apenas uma simulação. Mas pode ser que você sinta dor. Eu adoraria saber qual é a sensação da dor. Desculpe. Me distraí. Vamos começar. Oxi. Doido, mano. Pontos de missão. Eita, nós. Por irmandade. Vai lá. Toma. Receba. Recompensas ali por perseverança. E o glutão gigante. Eita. Excelente trabalho. Testes concluídos com sucesso. Preparei esses codificadores com sua recompensa. Não é uma sorte ter me conhecido. Você já usou o codificador para invocar a Jane. Acho que é hora de adicionar um novo membro à sua equipe. O procedimento é o mesmo. Tá, galera? Então vamos lá. Pune, tá? A gente vai colocar aqui. A gente já recebeu mais. Ainda bem que ele indicou que eu não sabia como fazer. Eu não. Haha! Acabei de fazer. Shazam! O que será que vai acontecer agora, galera? Qual que vai ser o nosso próximo aliado? Eita! Pega, mano! Agora estamos... É... Queimadura. Agora chegou queimadura, tá, galera? Obter recompensas. E próximo! Vamos fechar! Sucesso demais! Ok, tá? Formamos uma ótima equipa, mas esta é apenas a ponta do iceberg em termos da sua participação do projeto. Sugiro que você explore a base. Você encontrará vários itens úteis para seus aliados. E não se esqueça de invocar e treinar novos aliados. Você encontra tudo o que precisa na base. Os quantificadores estão disponíveis no controle de invocação aliada. E você encontra tônicos na sala de treino. Lembre-se da importância dos equipamentos e das habilidades especiais dos seus aliados. Beleza? E evento teste de batalha. Conclua tarefas do evento, tá? Colete recompensas e tudo mais, tá? Então, esta primeira parte que estará feita. Conclua. Dreamer. A gente pode adquirir ali, ó. Tá? Tem as missões aqui para a gente poder fazer. Beleza? O Instituto tem uma missão que é apenas uma equipe bem entrosada como a sua. Conseguiria realizar. Precisamos ter artefatos de abrigos abandonados. O Instituto está disposto a trocar quantificadores por artefatos. Para que você possa invocar novos aliados. Só tem um problema. Sua mesa de exploração da base está com defeito. Vou precisar de alguns drones e um pouco de tempo para consertá-la. Enquanto isso, só tenho um pedido. Gostaria de reconduzir mais um teste. Caraca, mano. Precisamos testar a eficiência dos seus aliados contra os espécimes do arque. Então, o que me diz? Enquanto isso, vou consertar o equipamento. Bateu o posto avançado. Novos itens adicionados na loja. Então, é isso, tá, galera? Por enquanto, aqui que a gente tem que estar fazendo. Enquanto ela faz isso, vamos sair aqui do mapa, galera. Deixa eu ir aqui para a parte de fora. Aqui, lucro. Tá ok. Beleza? Não, não quero não. Pode fechar. Agora, mano, o nosso aliado aqui está super de boa. Certo? Então, prontinho, galera. Já saí aqui, tá? A gente concluiu esse primeiro objetivo, tá vendo, galera? Então, aqui as missões da Irmandade fazendo algumas das eliminações dos zumbis. Contato Falcão Rádio. Alô, o coronel anunciou novas tarefas para fornecer mais motivação aos melhores voluntários. Você é um desses escolhidos, ok? Tenho certeza de que você dá conta. Garanto uma recompensa ao concluir as obrigações. Essa é a lista de tarefas. Boa sorte, tá? Então, tem a lista aqui agora. Completar. A gente já entrou no jogo. Ganha pontos da limpeza dos territórios. Ganha pontos do desafio dos falcões. E a gente vai ganhando aqui as novas recompensas. Fase 1, fase 2, fase 3. Tá? É o seguinte. Fim do bônus temporário de aliado. Tá? Iver perdeu o bônus de energia ilimitado. Fique de olho nos atributos de energia na janela. Aliado se recupera a energia ao longo do tempo. Tá ok. Beleza? Mas já, né? Acabei de sair aqui. Eu já perdi o bônus já. É porque eu acho que demorou pra entrar, né, galera? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Então, já pegamos algumas coisas ali. A caixa também, tá? As recompensas que a gente recolhe aqui. Tá? Aquela gente foi... As recompensas diárias mesmo normais, né? Aqui de perseverança. Beleza, galera? E se você gostou, deseja que eu continue trazendo mais vídeos aqui do game, tá, galera? Considere deixar o seu likezão aí pra fortalecer. Beleza? Deixa eu colocar aqui esse cartão. Pegar esse cartão. E encheu o estante, tá? Beleza? Considere deixar o likezão aí pra fortalecer que isso ajuda demais. Deixa o seu comentário que você achou sobre essa atualização. E o próximo vídeo eu vou fazer... Mano, tem bastante missão aqui pra fazer. Tá vendo? Nossa, tem muita. Tem muita missão pra gente fazer. Beleza? Então a gente pode estar concluindo todas essas missões aqui. Eu conto com a ajuda de vocês. Tamo junto. Grande abraço. Fui. Valeu, galera. Sucesso. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti